A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia. Tudo bem? Vem-nos com um cartão de sócio. Está, está aqui. Bem-vindo a este grande clube. Tenhas muitas vitórias. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Está bom. Pessoal, já tenho o meu cartãozinho de sócio do Feirense. Este domingo, dia 31, cá estarei às 4h para apoiar o Feirense contra o Farense. Ah, meus amigos, parece rima, mas não é a mesma coisa. Até domingo.